e eu gostei tanto da rádio que eu larguei a vida pública e foi fantástico isso nossa me trouxe uma vida muito mais saudável sou muito mais feliz eu sou muito mais livre olha a minha vida é essa aí ó todo dia mais e acho que mais de cinco anos eu acordo 15 para as 5 eu moro no lugar chamado cabral moro sozinho no apartamento pequeno é o caminho da roça bom dia você é nosso 20 todos os dias matéria boa e ser humano foi feito para ter rotina feliz aquele homem que tem um monte de coisa para fazer durante o dia né aquela mulher ocupada a rotina faz parte que quando a gente não faz nada ficar tão bom ficar fazendo nada também né dá tanta ênfase para o descanso nem sabia que era vocacionado para falar em rádio nunca imaginei que ia ser comentarista da rádio mais importante do estado do Paraná e essa que é a sacada da rádio ter comigo eu tenho certeza que poucas pessoas do Paraná conhecem o Paraná como eu conheço então você conhecer mais de 350 cidades do estado que tem 399 isso traz assim deve trazer uma satisfação para o ouvinte mas começa a contagiar um monte de gente no estado sem sair de casa eu vou fazer uma conversa uma conversa um bate-papo tinha mais alguns jornalistas em Ponta Grossa e aí qual que é o teu sonho Fran meu sonho era trabalhar na rádio que tem né eu amo o cheiro e o sabor que os recomeços tem uma banca de revista ali que é ali que eu me que enche meu tanque de informação vejo o que que é essencial o que que é importante as pessoas saberem eu acho que a grande temática agora eu acho que é bem legal agora a gente ver jornal revista porque o que tem muito agora são as tendências né então a tendência da mobilidade urbana isso é legal a tendência da bicicleta do carro do metrô né e artigos muito bons e cientistas né sobre reflorestamento agronegócio sobre a história da matriz energética que é importantíssimo saber mas acho que o assunto é isso muito assunto de comida né muito assunto de moda de tendência muita história sobre automóvel a gente fala muito sobre turismo turismo mudou muito a pandemia né um país desse que você imagina aquele ele gera toda a proteína da China né ele gera energia suficiente para viver bem é um país que tem todos os sumos que a gente precisa para viver arroz feijão soja café essa é a minha vida essa é a minha rotina essa é o caminho que eu decidi na vida amanhã novamente 15 para 5 acordado lendo as matérias indo na rádio todo dia dia todo é por aí que eu ando e aí